MÚSICA 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 Que a picadilha é essa De óbvenda que fica, os moleque tá engasando E com algo de costume as meninas Vem se jogando, tudo bem bem na droadilha Que nós não tem pra ser pressa Avisa o suegue, que a picadilha é essa Avisa os pregóis, que a picadilha é essa Pode avisa, se é bovinho, que a picadilha é essa Avisa, avisa